Eu sou o Tarso de Coimbra, eu sou o Poço de Caldas, nós lutamos por Poços mais inclusiva. O projeto Mãos que Falam e Ultrapassam Fronteiras Empatia é um programa de acessibilidade atitudinal do Centro de Atendimento Educacional Especializado Dr. Tarso de Coimbra. Somos todos ouvintes, nós somos Tarso de Coimbra, nós somos Poços de Caldas, construímos uma Poço de Caldas mais acolhedora, com mais empatia. Uma iniciativa que visa ultrapassar as fronteiras de comunicação que separam surdos e ouvintes e impedem uma sociedade verdadeiramente inclusiva. O projeto Mãos que Falam e Ultrapassam Fronteiras, ele nasceu da real necessidade dos adolescentes surdos, que sentiam às vezes um certo constrangimento das pessoas do comércio, de diversos setores ao atendê-los. Então pensamos, o que nós podemos fazer para mudar essa situação? E aí nós saímos a campo, onde os próprios alunos da Tarso que ensinam os sinais referente àqueles departamentos. Profissionais da Santa Casa também passaram por esta experiência do projeto Mãos que Falam e receberam o certificado, entregue pelos representantes da Escola Tarso de Coimbra. Este é o selo de acessibilidade. Obrigada. Compramos a causa, fomos na Tarso de Coimbra, falamos com a Fabiana, ela nos recebeu super bem e aí esse projeto acabou se tornando algo real aqui para os colaboradores da instituição. Por enquanto nós abrangemos uma pequena parte dos colaboradores, mas ano que vem nós pretendemos fazer duas vezes ao ano, já conversamos com a Fabiana, estamos pedindo isso de uma forma contínua, porque não pode parar. Isso é algo que deve ser disseminado realmente não só para os colaboradores, mas para toda a população. Acabamos de fazer a entrega do selo Empatia de Acessibilidade Atitudinal para a Santa Casa, no setor que consideramos muito importante, que é a área da saúde. Muitas vezes a pessoa já chega fragilizada, então ela ser atendida, ser acolhida em língua de sinais ou então perceber a abertura do outro para atendê-la é muito importante. E esse é o trabalho da Tarso. Os protagonistas são os próprios adolescentes atendidos no Centro Municipal do Totácio de Coimbra, que ensinam possibilidades de comunicação básica por meio da língua brasileira de sinais. Eu sou surda, eu sou Tarso de Coimbra, eu sou Poço de Caldas. O projeto também foi desenvolvido pela pedagoga Ângela Caruso. 2020 está aí, a gente espera poder atender outros espaços e que quanto mais pessoas tiverem esse olhar empático para aquele que não ouve e se comunica de outra maneira, certamente uma cidade mais humanizada e muito melhor para se viver nós vamos ter. Eu sou surda, eu sou Tarso de Coimbra, eu sou Poço de Caldas. Emocionante vocês nos atenderem em língua de sinais. Emocionante ver isso.